Onde você é, você é rosa Dois beijinhos, um secudo na sua mão Dois beijinhos, até meu coração Dois beijinhos, um secudo na sua mão Dois beijinhos, um secudo na sua mão Tiro tudo seu, até o seu coração Seria louco com você, é minha obrigação Vacação de amor, só que não O amor está no ar, na parede e no chão Se o amor significa sangue, tenho toda razão Quer minha visão, então vai logo pro cachorro Eu não sou engata, sou de pé de me enganada Se te amar com a terra, eu sou de psicopata Que não te doura, eu só te mordata Suas janelas funcionadas, só pedrada Fica na escada, tipo igual saco de batata Estou de gravata, nessa serenata Serenata na morte, se tiver com sorte Mói logo, sem tomar nenhum corte Seja forte, vai voer do norte, volta de sorte Seu me causa pelo forte, forte com nada forte Seu campeão na morte, nunca vou de amar Só te matar, te guardejar, decolar e mutilar Te amarrar, até me encanhar Se chorar, não vou me sujar Pega a minha e fala, que é melhor se matar Sem a mata, é me odiar O que vou ganhar se você se matar? Se fecha um valor pra me agradar Mas acolá, nem me sujar O que vou ganhar se شيta? Se refere com nada E a me deixa sim O que vou ganhar se enfrema S ощущem Critica É uma fecha Em bresa